E o aniversário de São Paulo é comemorado por toda a cidade, mas uma tradição que começou há mais de 30 anos no Bixiga se transformou por causa da pandemia, em uma importante iniciativa para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. A festa do aniversário de São Paulo é tradição no Bixiga desde 1986, quando a cidade celebrou o aniversário de 432 anos. O doce entrou, inclusive, para o Guinness Book, como o maior bolo de aniversário do mundo. Armandinho Puglisi foi o idealizador desta tradição paulistana até 1994, quando faleceu. Desde então, Walter Taverna, do Centro de Memória do Bixiga, esteve à frente do evento. Mas nesse aniversário de 468 anos, a comemoração será diferente por causa da pandemia. No lugar, uma iniciativa importante de arrecadação e doação de alimentos, no momento de grande insegurança alimentar. Não justificava, no momento, nós fazermos uma festa, em comemoração à cidade de São Paulo, com tanta gente precisando de ajuda, com tanta gente precisando de um suporte de alguma forma, e também a questão da preservação de cada um, né? Porque nós temos uma festa bastante tradicional, do avanço, muitas pessoas participando, apesar que esse avanço já não existe mais, ele é dado mão a mão. Mas a gente refletiu sobre essa questão da alimentação, encontramos, reunimos as pessoas que já trabalhavam com isso, pessoas que doam, cestas básicas e fazem marmitas, para que a gente pudesse fazer uma ação coletiva e solidária a todos aqueles que precisam, nesse momento, dessa ajuda, porque não é só morador de rua, não, viu? Tem muita gente que perdeu emprego, perdeu casa e que está contando com essas doações. Cerca de três toneladas de comida não perecível já foram arrecadadas. A estimativa era receber bem mais, 468 toneladas. Um sonho tão grande quanto o tamanho da cidade. Mas, embora essa ação termine hoje, os pontos de arrecadação permanecerão abertos para quem ainda quiser ajudar. Os organizadores defendem que é preciso olhar para o problema da fome sempre, principalmente por causa do agravamento dessa situação, como consequência da pandemia de covid-19. A mensagem de esperança que eu desejo a todos é que todos reflitam sobre essa questão da alimentação, da questão da doação, da questão de nós estarmos unidos dentro de um propósito comum, porque hoje as pessoas estão numa situação que amanhã nós poderemos estar, né? E eu gostaria de convidar todos os bairros de São Paulo que façam o que o Bixiga faz, né? Comemore seus aniversários, façam as suas atividades, cuidem dos seus pares, cuide da sua população, porque nós precisamos de união nesse momento. E eu acho que toda essa situação é para a gente aprender juntos sobre isso. Obrigado. Obrigado.